O que é vulnerabilidade? Vulnerabilidade são as fraquezas. Por exemplo, no mundo real, segurança física. Se eu tenho uma porta, essa porta não está bem trancada, ou tem uma fechadura fraca, o batente é fraco, essa é a vulnerabilidade. No mundo digital, eu tenho uma aplicação web, essa aplicação web tem a possibilidade de o usuário entrar com usuário e senha, ter acesso a algum tipo de informação, e aquele campo é suscetível ao ataque de SQL injection, essa é a vulnerabilidade da aplicação. Então, a vulnerabilidade pode ser outras coisas também, pode ser um treinamento suficiente para as pessoas que gerenciam um serviço ou um equipamento, um computador, pode ser um desenvolvedor que desenvolve uma aplicação fraca, o desenvolvedor tem uma vulnerabilidade, que é desenvolver aquela aplicação fraca. Nós temos procedimentos que possam ser falhos ou inexistentes, falta de editoria, falta de documentação, política de segurança inadequada, a própria segurança física que eu falei, segurança física é mais fácil você identificar a vulnerabilidade, porque ela é visível. Mas quando a gente fala no mundo digital, o mundo digital está cegas. Quando alguém entra na empresa e não vê a informação trafegando, ela está ali no bit-byte. Então, para trazer essa vulnerabilidade à tona, as empresas precisam de alguma ferramenta. Hoje em dia a gente tem uma ferramenta de análise de vulnerabilidade que vai trazer no mundo real informação que ela pode ser vista, fazer uma análise detalhada de quais são as vulnerabilidades. E aí